Aquelas épocas lá de miliano, mano, que o Sinatra veio aí no Maracanã fazer mó show pra galera da favela do Rio, mano. Pô, verdade, hein, Preto Joia. Lotou, né? Aí, mano, isso aí não era o Sinatra, né? Isso aí era o Sinatra gringa, era o Fran Sinatra, mano. É, pode crer, Dom. O Sinatra tem vários irmãos pelo mundo todo, tá ligado? Cada país tem um Sinatra, mano. Pô, vocês sabem como o Sinatra começou, mano? Pô, mó história, mano. Eu lembro, eu lembro que ele era pequenininho, cara. Ele era pequenininho. Ele largou a família e foi batalhar sozinho, mano. Foi lá pros estentes, mano. Pode crer, né, mano? Aí ele chegou lá já com três anos de idade e montou a gangue, mano, e foi acertar banco, tá ligado? O Truta nem segurava o revólver direito e ficava, ué, 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 e conseguia acertar o banco, mano. O Truta era o capeta, mano. Aí, mano, fala besteira, Dom. Que três anos, Dom. Ninguém começa com três anos, mano. Pra ter a fama que o Sinatra tem, começou com dois anos, Dom. Com dois anos ele já catou várias minas aqui da favela, mano. Cê tá ligado que ele saiu com a minha mãe, Dom? Eu posso ser filho do Sinatra, tá ligado? Aquela boca, preto joia, cê já tá se crescendo, né, meu? Em cima do Sinatra, né? Se ele ouve, bicho, ele te ferra, cara. Ele é a mente dos outros, mano. E cê sabe que o cara tá super poderoso agora, né, mano? Se juntar todas as casas que ele tem aí, meu, dá três voltas na Terra. E as armas do Sinatra, mano? Cê tá ligado que ele que empresta pra Hollywood pra fazer os filmes, tá ligado? Exterminador tem as armas todas do Sinatra, mano. Tô sabendo que o Sinatra que mandou matar o Hitler, cê ficou sabendo, mano? Não viaja, mano. Sinatra quer o Hitler, nada não, mano. Pode crer, Dom. Ele rapa o bigode e ninguém reconhece mais o cara, mano. Ai, mano, desde quando cê já viu o Sinatra? Ninguém nunca viu o Sinatra, mano. Ai, não falei que ele namora com a minha mãe, Dom? Ai, mano, meu pai também namora com a sua mãe. É, mano, meu pai namora com o Sinatra, ó. Ai, Dom, se teu pai namora com o Sinatra, por que que ele fica pagando pau pra mim, então? Ai, piora, se o Sinatra souber, ele vai passar o seu pai, hein? Os mano, pode crer? Certo.